E o imposto de importação para mais de 200 produtos foi reduzido. Com a medida, são esperados investimentos de cerca de 700 milhões de reais aqui no país. Os artigos são de setores como o automotivo, eletroeletrônico, agronegócio, farmacêutico, alimentício e mineração. Cerca de um terço das importações beneficiadas vira da China.